Olá, olá gente, meu nome é Erivani Agaspar, eu sou brasileira, como vem, moro em Alverca, tenho uma empresa lá de estética e pronto, queria me aperfeiçoar em sobrancelhas e fui procurar uma academia a qual surpreendesse e me ajudasse a me aperfeiçoar nas sobrancelhas e procurei várias pessoas e me indicaram a Bafa e que realmente é uma academia nota 10, estou muito feliz, muito satisfeita com tudo aquilo que eu vivi nesses quatro dias, com esses profissionais maravilhosos, a Renata, tivemos a oportunidade de conhecer a Vânia também, e estou muito feliz e, assim, super indico se vocês têm mesmo vontade de se aperfeiçoar naquilo que vocês gostam em vários cursos, procurem a Academia Bafa e se realiza!